Eu fui pregar na Guiana Inglesa alguns anos atrás, três dias de conferência em escola bíblica, no nosso ministério e no terceiro dia eu estava deitado no hotel, a Guiana Inglesa o pessoal fala tudo em inglês, eu já tenho dificuldade com o inglês, quanto mais britânico são colonizados pelos ingleses, no terceiro dia que eu estava no hotel, que eu ia pregar para ministrar eu estava deitado e eu tive uma espécie de uma visão, eu vi quando aquela parede começou a se derreter e quando daquela parede, como se fosse uma geleia, uma coisa, uma gosma, foi se transformando na proporção de uma espécie humana e daquela parede saiu uma voz dizendo, eu não te mato aqui, mas eu te pego no Brasil e eu acordei com aquela visão atônita acordei, tomei um banho, fui para a igreja, preguei, no outro dia peguei o avião e voltei para o Brasil quando eu cheguei no Brasil, eu desembarquei aqui no aeroporto de Guarulhos e quem me pegou foi o meu sogro eu não estava com o meu carro, meu sogro estava com o carro dele e aí quando eu estava dentro do carro dele, o meu celular tocou, quem era? era o meu cunhado, a minha mãe tinha sido assaltada minha mãe morava em Jardim Ângela, um bairro da Zona Sul aqui de São Paulo minha mãe foi assaltada, ela estava vindo da consagração e enquanto ela estava vindo da consagração da igreja até a casa dela no meio tem um banco, Bradesco, no percurso e enquanto ela estava saindo da igreja, passando para casa que crente a qualquer hora está bem arrumado, bonitinho, arrumadinho de bolsa a senhora, o ladrão quando viu ela passando, ele presumiu, porque era dia de pagamento ele presumiu que ela tinha saído do banco colocou a arma na cabeça dela e assaltou a bolsa dela e correu aí ela ligou para o meu cunhado, porque como ele levou a bolsa a chave da casa dela estava na bolsa ela foi para a casa da minha tia, que morava mais ou menos relativamente perto e ligou para o meu cunhado dizendo, fala para o Gilmar trazer a chave do carro dele que eu tinha uma chave reserva no meu carro para eu abrir a porta da casa dela, porque não tinha como senão ela ia ter que te chamar um chaveiro e ia dar muito problema e como eu já estava chegando, eu peguei o carro do meu sogro eu fui até a minha casa, troquei o carro peguei o meu carro, peguei a chave da minha mãe passei no shopping comprei um chip para o celular dela, porque o ladrão tinha assaltado e aí eu estou saindo eu passei ali no SP Market, quem conhece aqui em São Paulo sabe do que eu estou falando passei no SP Market, fiz a compra comprei o chip e estou indo quando eu estou na zona sul ali na Piraporinha o meu celular tocou quando tocou, eu atendi, era cobrar quem era? o ladrão, folgado me ligou a cobrar e eu atendi o que ele fez? ele abriu a bolsa da minha mãe, ele queria dinheiro presumiu que não tinha dinheiro e aí ele olhou tudo viu que na bolsa dela tinha uma bíblia arpa cristã na contracapa da bíblia dela tinha o meu telefone por acaso de uma emergência e ele olhou tudo, folhou tudo e viu meu telefone e me ligou a cobrar e me ligou na ginga ae maluco, é o seguinte aqui é o cara que roubou sua mãe e eu fiz uma fita, estou precisando de um dinheiro eu sei que você é pastor eu sei que você é crente estou ligado em tudo eu sei onde sua mãe mora isso era umas meio dia ele falou, é o seguinte se você não der dinheiro pra mim até 3 horas da tarde eu vou matar você vou matar sua mãe já sei onde você mora já sei onde sua mãe mora aí enquanto ele estava falando aquela visão do dia anterior veio na minha mente eu garrei no volante Deus me enfiou de coragem eu falei, você mata eu tenho um negócio pra te dizer você viu que na bolsa da minha mãe tinha uma bíblia? vi você viu que tinha uma harpa? vi deixa eu te falar uma coisa minha mãe não estava vindo do banco ela estava vindo do culto e eu tenho uma coisa pra te dizer quem mexe com crente morre cedo e eu tenho um negócio pra te falar se tu não entregar a bíblia e a bolsa da minha mãe até 3 da tarde quem morre é você e o céu te mata fiquei valente eu não tenho coragem de matar uma formiga mas quando o céu entra a gente endói criei uma valentia aí quando eu percebi que Deus colocou ele na minha mão que o malandro já estava na minha mão eu falei, você sabe onde que é a Assembleia de Deus do Jardim Ângela do Ministério do Belém? você sabe onde que é? ele falou, eu sei uma igreja nossa grande um setor nossas redes do setor eu disse, é o seguinte pega a bolsa da minha mãe, cara e leva a bolsa da minha mãe lá o segurança está lá na porta eu não vou mandar polícia você diz pra ele que a bolsa é da mãe do pastor Jumar entrega lá morre a fita eu não te entrego pra ninguém não vai dar nada ele falou, mas você vai chamar os caras vai chamar as polícias vai dar problema eu falei, entrega lá, cara e quando eu vi que ele não ia entregar eu falei, faz o seguinte você está onde? ele disse, eu estou aqui na menininha no buraco do sapo eu disse, eu vou aí quem conhece o Jardim Ângela sabe do que eu estou falando falei, eu vou aí no morro do índio no buraco do sapo me espera aí que eu vou aí na época eu tinha um ponto vermelho Josué mas eu apertei o acelerador chegou, cantou o bicho assim subi, me põe, me enrasgada eu seguei grudei o pé no acelerador e fui fui com força e sem pensar no prejuízo mas eu estava cheio de pão estava cheio de pão cheio de autoridade grudei no volante e aí eu parei quando eu parei eu parei próximo de uma outra denominação da congregação cristã no Brasil lá no morro do índio e aí eu pensei eu vou parar perto da congregação porque geralmente a congregação tem caseiro então eu paro perto se eles virem eu pulo pra dentro da igreja chamo alguém mas ele não me mata ele não vai me matar parei bem na porta fiquei bem assim entre a igreja pra ver se e na distância assim como que daqui nos vitrais da igreja quando eu olhei na distância lá estava um palio tinha um cara com um boné na cabeça o outro sentado com as pernas pro lado de fora eu vi que um estava armado e o outro cutucou o outro e eu coloquei o braço pro lado de fora pra dizer que eu não estava com medo mas estava morrendo de medo estava com muito medo Jesus teu sangue tem poder me guarda aquele capítulo no esconderijo eu jorei o salmo 23, 91 e fui orando tudo quanto foi salmo e coloquei o meu braço pro lado de fora Senhor e agora e Deus comigo não corre fica aí e eu fiz cara de invocado também porque se ele é malandro eu também sei fazer cara de invocado e fiquei e aí só veio um ele veio não trouxe a bolsa não pegou o chip do celular e veio aí veio até mim pegou o chip do celular e disse mano desculpa aí que a fita é errada eu olhei pra cara dele falei rapaz você não tem vergonha não você não sabe que eu sou pastor você não sabe respeitar a unção de Deus na vida de quem é chamado cadê a bolsa eu não quero o chip eu quero a bolsa pega a bolsa escuta eu dei um grito com ele e ele eu não sei se ele queria investir porque ele estava com a arma eu tinha visto a arma eu falei esse cara vai picar a arma na minha cabeça aqui a casa caiu mas eu já tinha gritado eu já tinha me tomado eu já tinha gritado daqui a pouco ele voltou ele voltou lá colocou a mão no capô do carro começou com o carro com o cara que estava lá entrou os dois e subiram a rua de Paralelepipto cantando pneu eu falei vai vir uma gangue agora agora eu morri já era demorou uns 3 minutos desceu quando desceu desceu o palio ele só dirigindo mas não tinha mais ninguém só tinha ele ele desceu encostou o carro dele do lado do meu quando ele encostou o carro dele do lado do meu ele veio já com a bolsa disse o mano desculpa aí foi vinda errada esquece tudo o que aconteceu quando ele entregou a bolsa pra mim o Espírito Santo gritou no meu ouvido e disse chama ele pra dentro do teu carro canabaxaia aí eu tinha que me fazer de forte já estava com gelo nas pernas o coração palpitando já mais de 150 por hora eu olhei bem brabo pra ele e falei entra aqui rapaz olhei sério pra ele ele ficou entra e ele entrou quando ele entrou e sentou e fechou a porta o Espírito Santo que é meigo olhou pra mim e falou pra ele chama o nome dele de Eduardo fala que ele é afastado da igreja fala que a mãe dele é dirigente do círculo de oração cala manaya fala que eu tenho uma obra na vida dele que ele ia morrer hoje mas que hoje eu entro com a minha mão pra salvar irmão eu endoidei eu coloquei a mão na cabeça dele e gritei falei demônio do crime solta a vida do Eduardo agora quando eu soltei o nome dele que nem eu sabia mas o céu sabia mas o céu sabia a lágrima rolou ele olhou e disse pastor como é que você sabe meu nome eu tô cinco anos no craque tô fora da igreja tô fumando pedra mais que tudo e hoje eu tinha que pagar a boca porque eles iam porque eles iam me matar mas hoje a noite eu vou pra igreja pra voltar pra Jesus pega pão pega pão pega pão Pega pão, pega pão, pega pão Pega pão Pega pão Orei por ele Já vou terminar Orei por ele Abracei ele Falei, rapaz, se você precisar de dinheiro Aqui eu não tenho Mas se você quiser emprego Eu arrumo emprego pra você Hoje a noite tem culto Em qualquer uma das nossas congregações Procure uma igreja e vai se encontrar Com Jesus logo Orei por ele Coloquei a mão na cabeça dele e abracei ele De noite ele mandou um torpedo Pra mim dizendo, pastor Se o senhor tiver algum emprego Alguma coisa Me arruma porque hoje eu quero ser crente Ele me deu um número E o número que ele me deu Eu não consegui mais falar com ele Ele sumiu 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 E eu fiquei sempre com aquela coisa na minha cabeça Meu Deus Onde está esse moço? Onde está ele? Me mostra Me dá um sinal Um dia eu fui pregar numa região Lá de Santo Amaro Lá na região do Jardim Na Camura Eu estou pregando Já tinha passado uns dois anos E eu estou pregando E tem um jovem lá De terno E o culto não estava Sabe aquele culto que não está nem fervoroso? Por isso que você nunca pode julgar Quando alguém está pulando Dando glória Porque você não sabe a história dele E eu estou pregando Eu estou pregando E a mensagem Eu confesso A mensagem não estava nem aquelas coisas Mas enquanto eu pregava Aquele moço fazia Meu Deus E colocava a mão na cabeça E alguém se incomodando Eu falei Meu Deus Eu vou mandar esse menino parar Porque eu não consigo nem raciocinar De tanto que ele grita E ele gritou a mensagem toda Não tinha nem nada a ver Mas ele estava gritando Quando terminou o culto Porque eu tinha visto ele de boné De bombeta Todo atrapalhado Quando terminou o culto Barbeado Bonito Viçoso Ele olhou para mim E disse Senhor Eu amei Senhor lembra de mim Eu falei Rapaz Eu estou lembrando Mais ou menos Estava nada Senhor sabe quem eu sou Eu falei Fala aí Senhor lembra desse nome Eduardo Aquela noite Eu voltei para a igreja Reconciliei com a minha família Arrumei meu casamento Jesus preparou uma porta de emprego Estou casado e bem casado E sou coordenador de jovens da minha igreja Fica de pé 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 Levanta as duas mãos